Fala pessoal, Vinícius Arruda, mais um videozinho pra vocês Hoje, depois de dois meses com o Fiat Toro, vim fazer a apresentação dele pra vocês E não poderia ser num lugar melhor Nosso depósito, onde eu trabalho, na minha empresa, a gente tá acabando de fazer mudança E por isso mesmo que eu escolhi o meu Fiat Toro, né? Por causa que eu gosto disso mesmo, é bagunça, é tá no meio do mato, é terra, é barro Então ele vem fazendo tudo o que eu tô precisando Ele tá atendendo toda a expectativa Então, esse vídeo pra vocês aí do canal Vinícius Arruda Você que tá desde o começo aí, meu, muito obrigado Já são mais de 1.200 pessoas, mais de 200 mil visualizações Espero que o canal esteja sempre melhorando, porque as pessoas vão entrando E eu convido você a estar sempre comigo aí, toda quinta-feira, vídeos novos, né? E você que não é inscrito, se inscrever no canal e sempre deixar aquele like Vamos bater uma meta aí de 100 likes nesse vídeo aí Você que quer comprar um Fiat Toro ou quer conhecer um pouquinho mais sobre ele Pode assistir meus vídeos, né? Ou me procurar no Instagram Que é s.vini23, né? Vou deixar aqui na tela e na descrição também Também vou deixar uma página, né? Que é um trabalho pessoal que eu faço de motivação Se você quiser dar uma chegada lá, é só chegar Espero que o áudio esteja bom, porque agora eu tô usando o gravador aqui do meu iPhone Pra melhorar a qualidade pra vocês E agora vocês vão vendo aí um pouquinho de como que é esteticamente o meu touro Meu touro é um Freedom 1.8 2017-2018, branco, né? É um touro Freedom da edição Old, né? Que é a edição mais completa, é 9 mil reais em acessórios São algumas coisinhas que diferenciam do outro, né? Por exemplo, a chave dentro dele Se eu apertar, os vidros abrem Tem os enfeites cromados que vêm Não vem quanto do Volcano, né? O Volcano vem um pouquinho mais de cromado Vem cromado aqui nessa parte aqui Vem cromado aqui Mas a gente vai mexendo aos pouquinhos, né? Ó, esse detalhe aqui foi eu que coloquei nessa abertura de... Como fosse uma borboleta, né? De entrada de ar Eu coloquei Esse friso lateral cromado aqui Foi eu que coloquei também Não vem direto de fábrica Esse cromado aqui eu paguei apenas 29 reais Eu mesmo que fiz É muito bacana mesmo Então, você que tá gostando do vídeo Já deixa aquele like Não esqueça Bom, esse vídeo aqui é mais de apresentação mesmo Meu próximo vídeo vai ser falando os pontos positivos e negativos Você que tem vontade de comprar um Fiat Touro É... Se assistindo o meu vídeo Eu tenho certeza que eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês Muito obrigado que assistiu até agora Se você não é inscrito Se inscreva no canal e deixa aquele like Agora eu vou mostrar algumas fotos e algumas imagens De como ele é por dentro e por fora Detalhes rápidos Porque já tem vários outros vídeos Mostrando todos os detalhes do Fiat Touro Vou mostrar os detalhes que eu mais gostei Os prós e os contras Então acompanha aí comigo nesse vídeo aí Vem, amor! Vem, amor! Vem, amor! O que é isso? O que é isso?